Deixa eu mandar aqui, voltando para a segunda parte do papo com Eva Potiguar, já vou convidá-la aqui, o pessoal também já está voltando aí, o papo está bom, a gente segue, vamos voltando, que a gente segue com Eva Potiguar, o papo aqui é a revisão da literatura infanto-juvenil perante os temas sociais voltados para os povos originários do século XXI, e a Eva já está aqui, deixa eu aguardar. Olá, de novo, é que ele avisa, só quando aparece 30 segundos, é muito em cima. E aí não aparece nada? Não aparece, mas agora segue aí, a gente está na construção ainda, já chegamos aí em 1988 a respeito também da Constituição Cidadã Brasileira, né? Vamos lá, e a gente já convida quem está aí também para participar. Vai lá, Eva, segue. Olha só, a gente estava falando assim, que só com a Constituição de 1988, que é como se o indígena, a partir dessa data, fosse considerado gente, pessoa, persona. Olha só, um dia desse, né, gente? 1988, há 31 anos, 32 anos atrás, que justamente completou 32 anos, agora no meio de setembro. Se não me engano, dia 22 de setembro, completou um ano. Então, assim, eu comecei a pensar o que nós, educadores, temos a ver com isso. Mas os pais também podiam pensar. Como é que a gente vai ser, então, agora, gente? Por favor. Nós estamos hoje, no século XXI, com requícios de uma colonização. E agora, a hashtag descolonizar tem a ver com vamos ampliar o espaço da literatura indígena nos âmbitos da infância, infanto-juvenil e as demais categorias. Por quê? Porque o nosso Brasil precisa se conhecer. O nosso Brasil precisa se reconectar-se. Como? A gente precisa ler os nossos pobres. Ali a gente vai se ver. Olha só, eu vou falar para você uma experiência pessoal. Como é que eu comecei a me reconhecer? Quando eu visitei a Baía da Traição, na Paraíba, e fui ver as famílias das aldeias, dos potiguaras. Quando eu cheguei lá, eu me senti em casa, em família. Eu olhava para aquelas mulheres e via minha avó, minha tia. Olhava para aqueles homens e via meu avô. E eu dizia, por que eu estou me sentindo com essa corporeidade tão familiar? Sentimento de empatia, sentimento de conexão afetiva. E isso são coisas que não dá para a gente fugir. E aí, eu participei do Toré pela primeira vez lá. E quando eu voltei, eu fiquei com isso martelão na minha cabeça. Eu já era professora. E eu disse, como eu sou analfabeta. Eu hoje, com doutorado, me sinto ainda no antigo jardim de infância. Como eu sou ainda leiga. Leiga. Quando eu penso a dificuldade que eu tenho de aprender o tupi e de pensar que a minha tataravó falava, o Nyingatu. Tudo indica que ela falava o meu bisavô, o meu tataravô. Se for contar que quando foi proibido no século XVIII, no final do século XVIII, muita gente falava escondido. Inclusive, os grenatis foram muito torturados por falar a língua deles. Mas, com o tempo, eles falavam escondidos. Hoje, poucos jovens, alguns jovens de algumas etnias, não sabem falar. Quem sabe mais falar são os idosos, os anciãos. Porque, muitas vezes, pela proibição e até para preservar a integridade física, muitos se esconderam. Não podiam falar. Viu? Não podiam falar. E o que acontece? Tudo isso que era escondido passou a ser ignorado e foi passando essa percepção de que era proibido falar, era arriscado falar e também vergonhoso reconhecer. A minha avó, materna, ela morreu sem me dizer a etnia da mãe dela e da bisavô dela. Por quê? Porque era proibido falar. Eles eram expulsos das terras. Minha avó veio de Belém do Pará para o Rio Grande do Norte. Os indígenas, a partir da Constituição de 1988, eles tiveram direito às suas terras, mesmo que aqueles não nasceram naquela terra. Por quê? Porque ele foi expulso da terra onde nasceu. Por exemplo, os pataxós. A terra original mesmo dos pataxós é no Nordeste brasileiro. É na Bahia. Mas eles foram expulsos para não ser exterminados, foram para Minas Gerais. Só que lá eles sofreram muito com o frio. Hoje nós temos a aldeia tanto em Minas Gerais de Pataxós como temos na Bahia. Mas eles têm o mesmo direito. Acontece que hoje, muita gente começa a dizer, para que tanta terra para pouco índio? Não tem jeito que diz isso? Primeiro, o homem índio não existe. É um apelido. Não existe. Índio nem índia. Nunca existiu índio nem índia no Brasil. Isso foi um apelido dado pelo homem branco, europeu, quando chegou aqui. Achava que tinha chegado nas índias. E esse apelido pegou, pegou de tal maneira que é índio para lá, índia para cá. Existem povos. E outra coisa também importante falar. Não se usa mais o termo tribo, mas o termo povo. E o próprio Daniel Munduruku lembra muito bem nas suas falas, quando ele diz, eu não sou índio, eu sou Munduruku. Por quê? Ele pertence a um povo, Munduruku. Então, tem povos, machi, tem o povo potiguara, tem o povo caigangue, e assim por diante, grenac, etc. Mas também existem povos que estão entrelaçados, como, por exemplo, Paiacu, Tabajara, aqui no Rio Grande do Norte. Tapuias. Exatamente, Mateus. Tribos são africanas. Mas aqui, os povos indígenas, a gente não usa mais tribo, e sim povos. Então, a começar, imagina se cada uma das etnias que temos hoje tivéssemos escritores, pesquisadores, produzindo, trazendo à tona tantos saberes ancestrais para as nossas crianças, para os nossos jovens, nós íamos poder reconhecer um Brasil ainda invisível, ainda desconhecido. E poderíamos hoje pensar que a Amazônia, que é considerada o pulmão do mundo, ela é um pedaço de nós que está gritando para o socorro. Como todo povo indígena tem consciência de que a terra, por que será que muitos preferiam morrer na sua terra? Porque lá que estavam enterrados os seus ancestrais. E a ideia do indígena para a morte é totalmente diferente do pensamento europeu, do pensamento eurocêntrico, desse pensamento mais ocidental. A morte é vista de uma outra forma. Tanto que, em algumas etnias, a morte para eles é uma continuidade. Quando eles vão comer, quando eles vão fazer suas festas, eles agradecem aos seus anciãos, aos seus antepassados, aos seus ancestrais. Quando eles vão contar as histórias, eles incluem todos eles. Eles não deixam nenhum de fora. E não era uma vez. E aí, um livro como esse aqui, Lendas e Mitos, dos... Aí tem já uma palavra errada, índios brasileiros. Comecemos a chamar indígenas, povos originários. Viu? É, os pancaraúruis, né? Foram identificados como povos negros. E outros povos negros... Sim, diga. Quando você diz a respeito do índio, em alguns momentos aí, penso também, dentro dessa linha que você colocou para pensar o índio, né? Como que o português coloca esse o índio, a índia, da mesma forma acontece com o nome do nosso país, né? Porque não tinha Brasil. E se a gente for pegar e falar de linguística na relação com o nome Brasil, quando a gente vai designar um povo, ele vai ter... A terminologia da palavra vai ser ano, eno, ino, né? Como argentino, americano, chileno. E o Brasil tem o sufixo de eiro. E o sufixo eiro, que se coloca já posteriormente no Brasil, aquele que nasce no Brasil é brasileiro, ele vai ter um direcionamento para alguém que trabalha com algo como o carpinteiro, o padeiro, né? E aí o brasileiro vai ser aquele que trabalha com o Brasil, que é o produto que eles estão explorando da terra, né? Então, tanto o repensar do índio é também importante a gente repensar o Brasil como um todo, né? Como que se deu esse... o início de um Brasil a partir da leitura dos povos que também já estavam aqui, que você bem coloca aí povos originários e não tribos, porque a tribo fragmenta, né? Então, etnia ou povos indígenas, que são costumes que a gente na sociedade construída a partir de 1500 é um costume, faz parte do hábito por causa da colonização da literatura, né? Da colonização da informação que chega para formar essa sociedade, né? Então, como que a gente pode abrir esses horizontes? Você tem uma indicação para iniciar uma leitura? Qual a leitura que para quem nunca... Porque no outro momento você colocou lá quantos livros, para a gente refletir, quantos livros você leu na infância? Literatura indígena? Quantos na adolescência? Quantos na vida adulta? E o Tiago respondeu que nenhum e que quer mudar isso hoje. Tem alguma indicação para quem está ou na infância assistindo, ou na adolescência, ou na vida adulta, para a gente entrar nessa leitura? Olha só, é uma pergunta bem complexa, mas eu vou dizer assim, eu aqui comecei com esse aqui que eu achei básico, a história e cultura indígena. De repente, vai ter na sua cidade a história e cultura indígena do seu lugar. Essa aqui é a história e cultura indígena no RN. No RN, certo? Agora, eu indico as obras de Daniel Muduruku. Inclusive, ele tem Banquete, tem um banquete dos deuses, que traz toda uma... Assim, na verdade, ele traz um cenário muito diversificado das culturas indígenas. Um outro livro que eu indico dele é Vozes Ancestrais, que eu já tinha falado aqui. Eu acho esse livro aqui básico, muito básico. Só aqui você vai conhecer... Deixa eu ver. Você vai conhecer a diversidade dos povos indígenas. Aqui ele traz... Deixa eu ver quantos povos ele traz aqui. Ele traz, o Tikuna, Maraguá, Tabajara, Grenac, Caigang, Humutina, Curá, entre outros. E aqui vocês estão em fotos, fotos atuais. Aí você vai ver nessa obra aqui o quanto os fenótipos, que é a questão física, já é diferente, além do idioma. Outra coisa também que é bem interessante, as artes são diferentes, os hábitos alimentares são diferentes. Outra coisa também que é importante desmistificar é que Tupã não é o deus de todos os indígenas. Não é. O Tupã vai ser deus de algumas etnias e não de outras etnias. Você vai perceber, inclusive, que há um número muito grande de deuses dos povos originários. Tem o Yamadu, que é considerado o deus criador da natureza e do universo. Tem os deuses que são da natureza, tem os deuses que é da água, tem os deuses que é do fogo. E você vai ver que há elementos milenares. quando a gente vê os mitos gregos romanos, greco-romanos, a gente tem os mitos também dos povos originários. Lembrar que os povos originários têm mais de 10 mil anos. E eu sugiro também entrar na Livraria Maracá, que é uma livraria de produtos indígenas, é uma livraria online. Procure também entrar no site da UCA, que é o site de escritores indígenas, que é ordenado por Daniel Munduruku. Lá vocês vão ver muitas pesquisas, vocês vão ver artigos, vocês vão ver muitas coisas interessantes para o seu conhecimento prático, o seu conhecimento filosófico. E uma coisa que é muito importante chamar a atenção, que o nosso idioma nossa língua materna não é a língua portuguesa. Nunca foi. Está sendo, mas nunca foi. Você vai descobrir coisas interessantes do lugar que você nasceu. Procure saber aí onde você nasceu. Procure fazer também um caminho um caminho para de volta. Procure ver seu pai, sua mãe, suas tias, seus avós, onde eles nasceram. Vocês vão ver histórias que nunca foram contadas para vocês. Essas histórias proibidas, que foram apagadas pelo esse olhar erocêntrico, pelo olhar eugenista, racista e também pelo olhar colonizador. Então, hashtag, descolonize. Descolonize também seu corpo. Observe também você a responsabilidade social que você tem. a partir do momento que você partiva de uma live como essa e você começa a pensar em vários pontos, você agora vai ter a responsabilidade sua que você vai fazer com isso. Não é não? Com certeza. Conhecimento traz responsabilidade. Se você quiser se manter na primeira missa, é problema seu. A primeira missa do Brasil. Se você quiser ficar lá, fique. A opinião, a opção é sua. Agora, se você quiser quebrar esses paradigmas, esses estereótipos, parar de uniformizar, generalizar como remédio genérico o indígena, botar no quadradinho, entendeu? E ver que o indígena... Tem até uma música que fala que eu quero ser igual um índio para ficar nu na taba, andar nu na floresta, né? E baila, baila comigo como se baila na tribo, entendeu? Então, gente, essa história nunca aconteceu e se inventaram. E outra coisa, o indígena, ele tem problemas, mas ele é bem mais feliz. Por quê? Porque ele vive dentro do... Ele vem ver cada dia. O ocidental e essa filosofia ocidental que nós incorporamos fica preocupado no dia de amanhã, né? Ah, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Para onde eu vou amanhã? Daqui a uma semana, daqui a dez anos. E não vive o presente. Quando a criança nasce, já vai se preocupando com o que é que ele vai ser amanhã, como se ele não fosse ninguém. Aí a criança vai dizer, eu vou ser médico. Aí eu vou ser um doc... Eu vou ser um sei o quê. A criança começa a dizer, mas a criança, ela nunca vai ser nada. Porque ela já é. A criança indígena, ela já é. Ela brinca com os animais, ela coloca os pés no chão, ela sobe nas árvores. Aí eu pergunto, qual é a criança aqui, né? A criança de ontem aqui que não gostava de subir em árvore? Quem é que não gostava de tomar banho no rio se teve a oportunidade? Quando você para para pensar nos melhores momentos da infância, você vai ter, no mínimo, a natureza do lado. Por quê? Porque nós somos bichos. E aí eu vou chamar o Izinga para cá, para a nossa conversa, quando o Izinga diz que nós somos homolundas. Que ser lúdico não é coisa de ser humano. É coisa de animal. Os pássaros dançam. Os mamíferos brincam. Nós somos mamíferos. Nós brincavamos na barriga da mãe. Só que quando a gente nasce, para de brincar. Fique quieto. Sente direito. Se a gente faz direito. E assim, você, para ser alguém na vida, você vai ter que estudar. Só que você vai estudar o quê? Aquilo que vem uniforme no quadrado para você. Se você não aprender inglês, você vai ficar excluído. Tudo bem. Aprenda inglês. Aprenda. Mas aprenda para você não ficar excluído também de estar, de ocupar todos os lugares que você tem direito. O indígena também é bilingüe, poliglota, é doutor, é médico, é engenheiro. E eu quero ainda ver, quem sabe, ver ainda o indígena presidente da república. Aqui está uma mulher. Ah, Guilherme. Foi coberto. Estamos caminhando. Vamos desconstruir que um dia acontece. O Kadangatu, eu vi ele dizer uma vez que é um crime perguntar para uma criança o que ela vai ser quando crescer. Porque você, você coloca uma expectativa em cima da criança e ela não tem essa consciência de pensar o que vai ser quando crescer. Você está tirando ela do momento do agora e levando ela para um momento que não existe. O futuro não nos pertence. a gente só tem o agora. O momento existente é o agora. Se eu estou aqui conversando com você pensando que eu tenho que fazer outras coisas aqui, eu não estou com você de presente, de fato. E nós estamos vivendo muito isso, né? As pessoas estão conversando com você, mas estão no celular. Sim. Aí elas estão em casa, mas não estão na residência com o outro. Aham. E nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo o agora, pensando no futuro, que talvez vai existir. E o futuro não existe, mas o que temos é o que a gente chama de presente. Esse presente, eu até digo assim, tem até uns versos que eu digo assim, a vida é um presente que dispensa embrulho, exige simplesmente não juntar entulho. A gente fica entulhando e juntando entulho, a gente fica o tempo todo fazendo planos, planos, preocupado com coisas que a gente fica ocupando espaços na nossa cabeça e deixa de viver. Então, às vezes a gente diz que não tem tempo, mas a gente está sempre procurando outras coisas para fazer. Por quê? Porque a gente está numa sociedade líquida. E eu até digo, tudo que é líquido logo fica gasoso e some. Porque nós estamos em relações líquidas. Nós estamos com milhares de seguidores no Instagram, com milhares de seguidores no Facebook, mas não são amigos. Somos desconhecidos. Não somos amigos. E a gente, quantos de nós conversam olhando nos olhos? Quantos de nós, de fato, sentem que o outro está tendo um diálogo íntegro com você? Quantos? E isso, alguém pode dizer, mas isso é coisa de índio. Por quê? Porque uma das coisas que é importante para nós na vida indígena é o bem viver. O que é o bem viver? O bem viver indígena é poder conversar com as árvores, sentir o vento, sentir o vento abraçar você, sentir o cheiro do mar, conversar com a água, agradecer o sol, agradecer o fruto, agradecer a semente que brotou, olhar no fundo do olho de um cão, de um gato, e ver ele como seu irmão. Sentir a terra vibrar no seu coração, sentir, ela dizer, sou tua mãe, cuido de ti, cuida de mim. Esse bem viver, a gente deixa de viver. Então, a escrita da literatura indígena, ela tem esse olhar de pé no chão, sentindo a terra, sentindo a vibração, sentindo a sinergia de todos os elementos da natureza, sentir que aquele animal ferido, ele é parte de você, você tem a ver com ele, ele não é apenas um objeto para você vender a pele, um objeto para você lucrar, a gente objetivou tudo, a gente objetivou a família, ah, eu vou, começa logo com a escolha com quem vai casar, com quem vai estar unido, porque a gente vê a questão da aparência, a gente não vê a essência, a gente vê o projeto material, e aí a gente deixa de sentir o outro como o outro, entendeu? E a gente deixa de viver, o bem viver com esse outro, e a gente quer moldar essa pessoa a nossa imagem escultura, a gente quer moldar essa criança, quer moldar o amigo, a amiga, quer moldar a religião do outro, a cultura do outro, e assim é um pensamento colonizador, isso é um pensamento de colonizador, e não um pensamento do bem viver universal, o bem viver universal, ele é baseado na lei da vida, e a lei da vida pede que a gente possa viver em comunhão, quer ver uma coisa? O pássaro está em comunhão com a árvore, que está em comunhão com o pássaro, a borboleta está em comunhão com a flor, que está em comunhão com a borboleta, e assim na natureza tudo está interligado, a única criatura que está desorientada, desequilibrada é o ser pro humano, esse bicho homem, esse bicho que está virando cada vez mais um ser líquido e que vai evaporar, porque ele está cavando um fosso sem fundo, se envenenando, acabando com o planeta, sempre querendo ser melhor do que o outro, né? Sempre querendo ser o predador, daqui a pouco o predador se torna a presa e já está se tornando, porque ele não vai ter ar para respirar, aí vem um vírus que deixa ele engaiolado, que faz ele perder um pai, uma mãe, um irmão, um filho, e aí o que que acontece? Ou ele olha para a natureza como parte dela, ou ele se interna nesse buraco que ele construiu e dá folga para a terra viver sem ele, porque a terra pode viver sem nós, nós não podemos viver sem a terra. Já tem gente aí programando para morar na lua. Fiquei sabão. Imagina a pessoa na lua sem o wi-fi. Aí não dá. um selfie da lua, meu amigo. Postando no Instagram. Botando no Instagram, vai diretamente da lua. Eu estou dentro de Jaci, eu estou dentro do ventre de Jaci. Então, assim, estamos chegando uma estupidez tamanha. Já comemos esse queijo suíço chamado planeta Terra, já tem todos os buracos que eu podia fazer, agora eu vou para a lua. Disseram que vai ter o wi-fi. Você imagina quanto seria a diária de estar na lua. E, claro, só quem vai é a burguesia. Agora, tomara eu vou deixar bem claro. Por favor, vamos tudo para a lua. Por favor, vai tudo para a lua. Vamos embora. Principalmente gente ruim, gente que não quer saber de pobre, gente que não quer saber da mulher negra, gente que não quer saber da criança de periferia, gente que não quer saber dos indígenas. Por favor, vamos para a lua. Vamos, vamos, vamos para a lua. É importante a gente ressaltar aqui, Eva, que essa burguesia que você fala tem muito brasileiro com síndrome do pequeno burguês. ele acha que é burguês, mas está muito longe de ser porque não sabe nem o que é burguesia. A burguesia de verdade ela vai conseguir ir para a lua. Agora, quem está com síndrome do pequeno burguês entra naquele assunto que a gente trouxe anteriormente do rato. Então, ele vai entrar nessa de não é comigo agora, o rato e a galinha. então, ele não está vendo que a vez dele está chegando também. Não se ligou ainda, não acordou ainda. Você citou alguns lugares para as pessoas seguirem, e eu acho que é importante aqui também a gente colocar para o pessoal conhecer a PIB, o trabalho que vem sendo feito pela PIB, que a gente foge um pouco na questão da literatura, mas vai para a questão do ativismo, para a compreensão do que de fato está acontecendo nesse momento com os povos originários em todo o território nacional. Então, eles trazem algumas informações, travam algumas batalhas, que é importante quem puder somar com a PIB também, a PIB, é isso? A PIB? Acho que é. Procura aí que vocês vão encontrar. Vale muito fortalecer essa causa também. Para o povo também ter conhecimento do que é o marco temporal, então coloca a hashtag aí, não é o marco temporal, vocês vão, se tiver, aí procura, lê a respeito para compreender, como a Eva já trouxe aí, os povos originários não surgem na Constituição de 1988, a gente tem que ter clareza disso, é uma estupidez enorme compreender isso de forma diferente, é uma distorção dos fatos, então a gente pode ter força para fazer essas transformações. Eva, nós estamos já há quase uma hora e quarenta conversando, que coisa maravilhosa, hein? A gente vai finalizar, né? Eu queria para terminar aqui o Marcos Júnior, que ele visitou uma escola indígena no ano passado, uma escola indígena no Rio Grande do Norte, que foi uma experiência esplêndida, então eu sugiro que todos os professores e pessoas que estão aqui, quem ainda não visitou uma escola indígena, uma aldeia indígena, procure na sua cidade, no seu estado, a reserva indígena do seu estado, procure conhecer os indígenas, porque, olha só, os indígenas hoje, a maior parte estão na miséria, estão na pobreza, por quê? Porque foi tirado deles as suas terras, a maioria, aí quando um indígena chega na universidade, quando um indígena se torna médico, para muitas pessoas, ah, ele não é mais indígena, porque ele é igual a nós, ah, você é doutor, então você não é indígena, você é igual a nós, obrigada Matheus, aguidei para você também, então assim, por quê? A ideia de indígena também é essa, o estereótipo que indígena tem que ser o quê? Ele tem que ficar lá, bem longe da civilização, no mato, entendeu? Ele não pode vir para cá, para a cidade, porque aqui não é lugar dele, então por que então vai se estudar literatura indígena nas escolas? Para que trazer o indígena para a escola? Eu me lembro que uma vez que eu cheguei em uma escola, eu fui convidada para fazer uma apresentação nessa escola e falar sobre meu livro, aí eu cheguei com um coca meu de pena de papagaio e quando uma criança me viu ficou assustada, ela ficou assim, assustada, eu notei que ela ficou tensa, porque não estava em carnaval, então eu não uso meu coca como símbolo de festa de carnaval, ele assim como grafismo, assim como as narrativas, é sagrado para mim, eu tenho um coca potiguara, eu tenho um coca pataxó, esse brinco aqui é um brinco funiô, os povos funiô tem em Pernambuco, nós temos lá muitos e muitos parentes lá, e eles vivem muito dos artesanatos, e uma coisa que eu quero chamar atenção, a literatura indígena, ela quando ela começou a ser escrita, uma delas foi trazer esses conhecimentos ancestrais, por exemplo, a cestaria, as cestarias, elas são diferentes na trança, a trança da cestaria potiguara é diferente da trança da cestaria do Marajó, por exemplo, do Martí, das etnias do Amazonas, do mesmo jeito que a pintura na pele não é igual, não é igual, nós temos aqui também, aqui nos potiguaras, nós temos também nossos símbolos, tem os símbolos, inclusive, do caminho da cobra, o caminho também do jabuti, temos o casco do jabuti, e eles estão onde? Nas pinturas rupestres, nós nas pinturas rupestres, nós vamos identificar muitos elementos dos nossos ancestrais, esses elementos, eles têm significado, eles têm histórias, eles têm conhecimentos, então a epistemologia dos povos indígenas estão impressas nas suas produções culturais, artísticas, musicais, as suas produções, essas peças de manufaturas desde os potes, desde as panelas, utensílios, feitos de osso, de madeira, de pedra, todos de cerâmica, certo? De milhares de anos, então, olha só, o Brasil foi invadido em 1500, já tínhamos tudo isso aqui, só que tudo isso foi ignorado, que tal começarmos a conhecer o nosso Brasil? Que tal conhecermos os primeiros moradores? Não tenha vergonha, vão falar de você, vão lhe criticar, ainda hoje eu sou discriminada, muitas vezes mal interpretada, mas eu não vou deixar de trazer esse olhar dos povos originários, dos nossos antepassados para a sala de aula, para o meu dia-a-dia, eu tenho aprendido muito, eu tenho melhorado inclusive como pessoa, eu hoje me sinto uma pessoa melhor, hoje eu tenho um amor maior pela natureza, hoje eu separo meu lixo, eu não consigo botar, colocar meu lixo orgânico na rua, na sacola de lixo, eu separo meu lixo, até quando eu morava em apartamento, dava trabalho, dava, mas eu separava, sabe por quê? Porque hoje eu vejo as árvores como minhas irmãs, eu vejo a água dos rios como parte de mim, o rio é a grande cobra cobra grande que nutre a nossa terra, nos dá alimento, nos dá chuva, nos dá essa suavidade do ecossistema, então eu tornei uma pessoa melhor, mais atenta e espero crescer mais no sentido da minha relação com a natureza, eu não estou preocupada em fama, não estou preocupada em fortuna, não, hoje eu tenho uma visão descolonizadora, hoje eu tenho uma visão mais agregadora, multicultural, e um letramento multicultural, que está em crescimento, eu sou uma doutora em educação, mas sou uma preliminar aprendente no processo identitário e também na cultura dos povos ancestrais, porque eu vejo isso como uma responsabilidade da minha existência, é como se eu hoje estivesse louvando e honrando meus antepassados, então esse é um papel social, mas sobretudo existencial. Importantíssimo, Eva, cabe eu lhe perguntar talvez para a gente finalizar, tem alguma coisa que você lá traz, é preciso trazer isso, e não trouxe alguma coisa que não foi dita nessa uma hora e quarenta que nós já estamos conversando, que aí a gente já vai para os finales. Bem, eu tentei falar um pouco do que eu vi, do que eu sinto, como as consequências do que estamos, ainda desse apagamento e silenciamento e exclusão sociocultural e étnica dos povos originários. E isso tudo dificultou e ainda dificulta o acesso da literatura indígena nas escolas como algo importante, porque uma coisa que eu quero também ressaltar é que quando a gente fala de literatura indígena, as pessoas já pensam só em lendas e já pensam em coisas de criança. Não percebe que a literatura indígena, por exemplo, ela é uma literatura que ela traz epistemologia. Essa aqui, por exemplo, Caluanan Cammy são contos da Amazonas. O autor Nonato Peixoto Nogueira, que ele é matogrossense, ele lançou esse livro aqui. Aliás, foi em janeiro desse ano, 2020, ele lançou esse livro. Esse aqui é um dos símbolos aqui, da etnia dos povos que ele estudou. E hoje eu vejo, por exemplo, uma das obras que tem me levantado é essa obra aqui, de Eliane Potiguara, Metade Cara, Metade Máscara. Esse livro aqui, gente, é um livro especialmente para jovens e adultos. Interessante. Para jovens e homens. Aqui, ela conta a história dos potiguaras de uma maneira muito sóbria, dolorosa, mas ao mesmo tempo bela. Ela traz aqui histórias que foram apagadas, mas ela trouxe aqui. Então, o que eu quero dizer para você é que a partir do momento em que a gente tem um espaço como esse, que você abre aqui, a gente tem uma escolha. Quem chegou aqui nessa live, quem pôde assistir, quem vai assistir depois, é que o que eu farei a partir de então? Eu vou continuar ignorando? Porque isso não é moda dizer que é indígena, gente, isso não é moda. Talvez é bem mais vamos dizer assim, é bem mais confortável você se negar, você ser igual, genérico aos outros. Porque quando você começa a destacar uma identidade que a maioria despreza, uma cultura que a maioria não considera, uma leitura que a maioria desconhece ou busca entender ou busca conhecer, você começa a incomodar. Você começa, alguém pode até achar que você está querendo desaparecer, porque a humanidade líquida, essa subhumanidade líquida, muitas vezes as pessoas não conseguem perceber o que está a grandiosidade e a necessidade que está por trás disso. Eu vejo como necessidade. Eu não posso mais ficar em silêncio. E eu quero encerrar aqui com um pedaço de um poema meu. Por favor, eu ia lhe pedir isso. Esse é o poema que eu fiz em homenagem a todas as mulheres. Eu não sou apenas mulher, sou cacos retorcidos que rasgaram a vergonha de choros recolhidos em noites sem luar. Venho sem medo com as minhas feras, com as minhas raízes imersas em novas primaveras. Trago os meus vulcões, ecos, dos gritos, do sangue que me gerou. sou fogo de braças vivas, de coragem que despila sem medo do opressor. Pessoal, esse foi... Esse é o projeto Povos Originários Ouvindo a Sabedoria Indígena que a gente tem aqui toda segunda-feira às sete horas. Convido a todas e todos aí que venham a conhecer. A Eliane, eu fiz o convite para ela que você citou, apresentou o livro, estou esperando uma resposta dela, acredito que vai ser boa. A gente tem papos aqui interessantíssimos que já aconteceram e que irão acontecer. Hoje a gente falou a respeito de retomada também. A Inim de Cretels no Ceará vai estar aqui com a gente falando da retomada também dos povos Cariri no Ceará. Então, é um trabalho bem importante que ela está fazendo com diversos jovens nessa retomada. E aí, eu faço o convite a todos e todas que estão assistindo para a gente não apenas caminhar por aí com os olhos abertos, mas sim enxergar diversas questões que não deixar cair no apagamento histórico como tentaram fazer a partir da colonização. Né, Gratidão pela sua presença. É uma felicidade imensa para mim poder recebê-la de uma forma tão descontraída e a gente dar sequência por quase duas horas de papo. É muito rico ouvi-la. Gratidão mesmo. Inscreva-se.